Deus seja louvado. Amém. Nesta noite eu glorifico a Deus pelo perdão dos meus pecados, a vida eterna e glória no céu, se eu permanecer firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha família e desta obra neste lugar. Dou graças a Deus também por uma obra que Ele fez e nesta noite o Senhor mais uma vez tocou aqui no meu coração para contar. Eu morava em São Paulo e trabalhava na parte de vigilância nos bancos e trabalhava naquela região ali do centro, na Avenida Paulista e eu quando fui para aquela exata agência bancária, eu cheguei lá e o vigilante que ia embora, que a empresa dele perdeu o contrato e a nossa ganhou o contrato. Então aí Ele falou para mim, é você que vai trabalhar aqui no meu lugar. Eu falei, sou um deles. Ele disse, graças a Deus que eu estou saindo desse inferno. E eu falei para ele, como é que você chama o setor de trabalho de inferno? Ele falou, porque você não sabe como é isso aqui. Isso aqui é roubado direto. Tem meses que é roubado três vezes. Tem vezes que é, às vezes, até numa semana tem duas tentativas de assalto. Isso aqui é um inferno. E naquela hora saiu da minha boca essas palavras. A partir de hoje não vai ser mais roubado. Ele falou, porque você é super herói? Eu falei, não, mas eu sirvo a Deus e é onde eu estou, ladrão não rouba. Ele deu aquela risadinha de desprezo, foi embora. Eu fiquei trabalhando. Quando a agência encerrou o expediente, fechou as portas. Aí os funcionários tiram aquele momento, batem um papo. E uma funcionária gritou para os demais. Olha aí, pessoal, a partir de hoje o banco não vai ser mais roubado. Ela estava escutando a nossa conversa e eu não percebi. E ela falou, não foi o que o guarda falou aqui? Não foi o que você falou? Eu tinha até esquecido, mas naquela hora quando ela falou, eu me lembrei. E falei para ela, eu falei sim. Me entrou uma certa preocupação naquela hora, porque a responsabilidade é muito grande. Você chegar em um lugar que é assaltado direto, falar que nunca mais vai ser roubado. Fiquei um pouco apreensivo, mas eu tinha falado, o servo de Deus tem que ser verdadeiro. Eu tive que garantir a minha palavra, falei mesmo, eu falei. Aí alguns deu risada, aí ficou aquele clima e eu fui embora, orei a Deus. E para resumir, irmãos, eu trabalhei naquele banco três anos. O primeiro ano eu saí de férias e vim aqui na Bahia. E quando eu voltei, como a gente é contratado, chega lá, saiu de férias, a firma bota outro para trabalhar. Quando a gente volta das férias, já manda para outro posto, que a firma tem vários postos de serviço. Então eu fui para o escritório da empresa, não fui para o banco. E no escritório eu estou sentado esperando para eles falarem para onde eu iria. E de repente o supervisor chegou para mim, o que você está fazendo aqui? Eu falei para ele, eu estou esperando uma ordem para onde é que eu vou trabalhar. Volta depressa lá para onde você estava, lá para o banco onde você trabalhava. Que estão lá loucos lhe esperando, o pessoal lá não fala em outra coisa. E eu falei para ele, mas por que? O que é que houve? Ele falou, o que é que houve? Você trabalhou um ano e o banco não foi roubado. Você saiu e o banco foi roubado. E eu louvo a Deus, que eu voltei para aquela agência, irmãos. E quando eu voltei para lá, santo é Deus. Confesso para a irmandade que é por isso que a gente tem que aprender a ser humilde, senão a carne incha. Quando eu entrei naquele banco, parecia que estava entrando um anjo mesmo que veio do céu. Foi uma recepção assim que eu nunca vi igual. Todo mundo respeitosamente sabia que eu estava chegando ali para o banco não ser roubado mais. Olha que responsabilidade. Mas Deus cumpriu isso. Trabalhei mais dois anos dentro daquela agência. Nunca mais ela foi roubada. E um dia que os ladrões tentaram roubar, Deus falou comigo. Eles entrou, mas não leva um real daqui. E eles foram embora e não levou um real mesmo. E nem machucou nenhum de nós. Ficou 50 minutos dentro da agência e não levou nada. Só Deus faz isso. Glória a Deus. Naquela agência, Deus mandou, irmãos. Eles estavam em um problema sério. Lá próximo tem um hospital, eu creio que tem até hoje, o Hospital da Beneficiência Portuguesa. E lá naquele corredor do hospital, que é muito grande, tinha algumas agências, postinho das agências bancárias. Não sei se tem até hoje. Naquela época, era de várias agências bancárias, tinha uns postinhos lá. E aquele posto também era muito roubado. E eles estavam numa reunião decidindo se iriam continuar o postinho ou se fechava, porque era muito assalto. Roubavam muito aquela agênciazinha lá. E algum lá teve uma ideia, disse, manda o irmão para lá. Irmãos, e eles falaram, é, está certo. Falou comigo, você vai? Eu falei, vou. E eles mandaram eu para aquele lugar. E eu fui para lá, irmãos. E chegando lá, a gerente, a Cris, era uma pessoa, assim, muito gente boa. E eu encontrei um irmão da limpeza. Ele, até eu lembro de um detalhe interessante, que ele era não. E ele me encontrou, a gente, Deus, deu a graça a nós, de um interpretar que o outro era servo de Deus. Aí nós nos saltamos, foi aquela alegria naquele corredor. Ele pegou, saiu. Quando me encontrou de volta, veio com um papel na mão, uma lista de nome, de quarto, do apartamento, de irmãos. E testemunhado que estava internado lá do hospital. Deu na minha mão e falou, olha, quando Deus preparar, você vai lá alegrar essas almas que estão enfermas. Eu falei, está certo. Botei aquele papel no bolso, entrei dentro da agência. Quando eu estou dentro da agência, ali na comunhão, Deus me visitou e falou, vai lá no apartamento tal. E eu fui, tinha um servo de Deus lá. E eu fiquei lá, botava a arma por debaixo da roupa, para ninguém ver. E eu fiquei lá com ele, conversando das coisas de Deus. E nisso, irmãos, eu comecei a sair naqueles apartamentos visitando. Teve dia que eu fiquei duas horas fora do posto. Fora da agência. Quando eu cheguei um dia lá, a gerente falou para mim, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que te mandar embora. Porque tu está ficando mais de duas horas fora daqui. Se roubar, eu que vou responder. Porque o seguro só paga se você estiver aqui. E eu falava para ela, não, quando eu saio, um anjo fica aqui tomando conta do meu lugar. E ela zombou e disse, eu não vejo anjo nenhum. Claro que você não vê anjo, você fuma pior que uma caipora, vai ver anjo. Mas o anjo está aqui guardando. E ela não tinha força de mandar eu embora, irmãos. E eu dou graças a Deus que fiquei ali, saí dali. Deus fez uma obra muito bonita. Fui visitar agora há pouco tempo em Petrolina um irmão que Deus me deu de evangelizar ali. Naquele trabalho. Outro dia Deus dá de contar a obra como foi. Que Deus preparou dele ir trabalhar ali. E Deus ajudar. Que ele se converteu, irmão Edmar. E eu saí, ele ficou e ele falava, o mesmo Deus do irmão Jorge é meu Deus. Enquanto eu estiver aqui também, o ladrão não rouba. E ele ficou lá. O tempo que ele trabalhou não foi roubado. Depois que ele foi embora, a agência foi roubada. Enquanto nós trabalhamos lá, Deus nunca deixou ser roubado. E eu cheguei em Salvador, contei essa obra numa congregação. E tinha uma irmã que trabalhava de cobradora de ônibus. No outro dia ela foi trabalhar quando ela, num ponto que parou, entrou três elementos. E deu voz de assalto dentro do ônibus. Um disjunto do motorista, outro foi caminhando para o lado dela. Ela falou rapidamente, só no pensamento. Meu Deus, tu é o mesmo Deus daquele irmão que contou testemunho ontem. Guarda eu aqui. Quando ela acabou de pensar somente isto, o que estava perto do motorista disse, para o ônibus. O motorista parou o ônibus, ele falou para os colegas, vamos embora, vamos descer daqui. Desceu e não roubou. E essa noite eu senti de contar isso aqui. Bendito é o nome santo do Senhor. Pode ter fé, irmã e irmão, porque se você tiver fé verdadeira neste Deus vivo, Ele guarda nós. Você pode olhar para mim e falar, mas que condição tem o irmão de barrar ladrões? Nenhuma. Eu não tenho condição nenhuma. Mas o nosso Deus manda em tudo. E Ele deu a ordem e nunca tocaram em nós. Muitas vezes nós fomos fazer visita, eu e minha esposa, na porta daquelas comunidades que se chama favela. E chegava, entrava lá para dentro. Quando eu vinha, tinha esquecido a porta do carro aberta. Falava, meu Deus, arrombaram o carro. Quando eu chegava lá, não tinha faltando nada. Deixava a porta aberta e ninguém mexia no carro. Creio que Deus faz isso? Deus já fez muita coisa gloriosa na nossa vida. E deu a graça de contar essa parte para vocês hoje. Deus seja louvado. Deus seja louvado.